A gente passou tanto tempo com as arenas vazias que tinha me esquecido como a força e a energia da torcida podem influenciar em uma luta de MMA. Porque é bem sabido que existem lutadores que se alimentam dessa tensão enquanto outros murcham perante toda a pressão. Essa semana, por exemplo, eu tava lendo como o fator casa praticamente sumiu no Campeonato Brasileiro de Futebol do ano passado, no meio da pandemia. E tô dizendo tudo isso porque no UFC 263 desse sábado, em Phoenix, Arizona, desconfio que os 15 mil presentes afetaram o duelo Nate Diaz versus Leon Edwards. Pode até parecer meio surreal pra nós, público brasileiro, mas esse card lá nos Estados Unidos, mesmo com duas disputas por cinturões, foi vendido como show do Nate Diaz. Todo o material promocional, vídeos pré-luta, cobertura da imprensa, interesse do público, tudo focado no cara cujo carisma eletrifica o fã médio americano. Na primeira fileira, por exemplo, estava Justin Bieber, a estrela do pop, e até o Lorenzo Fertitta, ex-dono do UFC, apareceu lá pra ver de perto. Diaz, então, foi recebido com festa, como se fosse o camisa 9, artilheiro e principal jogador do time da casa. Na mesma medida, o inglês Leon Edwards era vaiado a plenos pulmões, como se fosse um brasileiro jogando em La Bombonera, casa do time argentino Boca Juniors. E se daqui do Rio de Janeiro só se escutava vamos lá dias e a vibração parecia emanar da televisão, imagina lá. Tudo isso pra um cara que não lutava há um ano e meio e que perdeu duas das últimas três lutas. É o culto à personalidade, não tem jeito. Ainda assim, Leon Edwards venceu, controlou 24 dos 25 minutos de luta e fez 4x1 na opinião dos três jurados. Mas ainda assim, Edwards passou um perrengue bizarro no último minuto de luta, pra gente ver como o MMA é um esporte maluco, né? O Dias, alimentado pela massa, botou uma sequência de cinema. Foi tapa na cara com a mão direita pra desmoralizar o acompanhado por um direto de esquerda limpinho na ponta do queixo. Edwards instantaneamente ficou atordoado, perdeu o contato visual, bambeou, quase perdeu o controle das pernas e por muito pouco não foi nocauteado. Acho que mais um único golpe no lugar certo ou até mais um minuto de luta e ele não teria sobrevivido. Mas sobreviveu e no somatório das ações levou o resultado. O ponto é que o inglês era favorito na proporção de 6x1 e no papel esse duelo tinha pinta de massacre. Edwards é 17 anos mais jovem, bem maior, mais rápido, mais atlético, também não cansa a exemplo de Dias e tem no seu arsenal tudo que o rival não gosta. Chutes, principalmente os baixos, excelentes quedas e calma, paciência, controle emocional pra não cair na pilha e ser sugado pra uma briga franca. Dito e feito, já no segundo round a perna da frente do Dias estava comprometida pelos chutes baixos porque até hoje ele se recusa a defendê-los. Isso, claro, afeta bastante a movimentação do cara. Dias ainda foi quedado 5x e Edwards se manteve da média pra longa distância na maior parte do tempo. O ponto é que Edwards em nenhum momento apertou o gatilho, foi pra matar a presa e olha que ele passou a semana toda repetindo que se não nocauteasse Dias sairia frustrado. A real é que ele parecia bem tímido, até um pouco intimidado, como se ele fosse a grande zebra e estivesse lutando com uma entidade, sei lá, um Anderson Silva. E esse é o efeito que a pressão do público gera, aumenta o cara do outro lado, que nesse caso tinha apoio irrestrito, e ainda se alimenta disso. Aí também entra a questão da catimba do Dias, que xingou, provocou, virou o bumbum e fez o diabo durante a luta. Esse ar de conforto e deboche em meio ao caos, por um lado trava o Edwards, mas por outro também pode custar boas oportunidades ao Dias. Porque quando ele parava de enrolar e se aproximava, saía da distância do chute e entrava na distância do boxe, ele ia bem, tocava o Edwards. O problema ali é que na maior parte do tempo não tem senso de urgência algum, o tempo vai passando e parece que o grande intuito é tirar onda. Até quando balançou o rival no quinto round, ao invés de sentir o cheiro de sangue partir pra cima, o instinto dele foi apontar e dar uma risada. Só que a derrota, a terceira nas últimas quatro lutas, deixa ele num limbo, porque não é ranqueado em qualquer categoria e cai entre nós, não vai concorrer também a nenhum cinturão. A melhor oportunidade no momento parece ser a revanche com o Jorge Masvidal, outro figurão que vem de derrota, ou quem sabe dar uma carteirada e se reinserir na disputa pelo cinturão dos leves. Se ele quiser, é só ligar pro Dana White e pedir BNU Dariush, Justin Gates ou Michael Chandler. Todas as partes topariam na hora. Mas acho que o que vai acontecer é o seguinte, Dias tem apenas mais uma luta no contrato atual com o UFC. Ele que lutou muito pouco nos últimos anos vai pegar qualquer coisa o mais rápido possível pra ficar livre. Na coletiva de imprensa, inclusive, falou em estar pronto daqui a três ou quatro meses. Aí, meu camarada, ele será simplesmente o alvo primário dessas lutas de boxe com youtubers e vai faturar milhões e milhões de dólares. O menino Jake Paul já até mordeu a isca, abre aspas. Vou nocautear o Nate depois de nocautear o Tyron Woodley. Quanto a Edward, se Dana White mantiver a palavra, ele vai enfrentar o vencedor de Kamaru Usman vs Kobe Covington 2. Mas também não duvido nada essa luta demorar pra sair mais uma vez e o pobre Leon Edwards precisar de mais uma rodada. Num ato falho, o próprio presidente confessou que Leon Edwards vs Jorge Masvidal sempre faz sentido, por causa daquela velha briga que eles tiveram nos bastidores. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Dias vs Edwards? Nate sai como vencedor moral por estar espancando o adversário quando a luta terminou ou não? Leon Edwards dominou tudo, não tem nem papo. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra concorrer às nossas camisas, fazer parte do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e ajudar o 6th round a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E desse mesmo UFC 263 saíram um total de três resenhas. Também falei sobre Diasson Figueiredo vs Brando Moreno, e Israel Adesanya vs Marvin Vitória. E os links pra essas resenhas vão aparecer aqui do lado assim que eles estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.